Olá, meu nome é Thiago Buzato, sou ortopedista, cirurgião de quadril, em Curitiba, no Paraná. Nessa aula nós vamos discutir um pouco a respeito do planejamento pré-operatório da prótese total de quadril. Eu vou apresentar para vocês um método que eu tenho desenvolvido nos últimos anos. Ele considera os ossos em separado para o planejamento. Primeiro a gente faz a medida femoral, depois a medida cetabular, depois a gente explica o porquê disso na aula. E a gente conversa um pouco sobre os detemplates. Esse é um dos métodos de planejamento. É lógico que existem vários métodos disponíveis nos livros e tudo, e cada um tem suas vantagens e desvantagens. Mas como eu falei, esse é um método que eu considero bastante fácil de ser feito e bastante reprodutível. A primeira coisa, você precisa de uma radiografia bem feita, linha P da pelve, para começar o planejamento. O femoral precisa estar em rotação interna de 20 graus para que você neutralize a versão do colo. Ele tem a mesma medida real do offset. Os forames obturatórios devem estar simétricos. A ponta do cóccix deve apontar para a sínfice. E a distância entre essas duas deve estar em torno de 2 a 3 centímetros. Tendo um raio-x adequado, nós vamos começar o planejamento para o lado bom do paciente. Nós queremos reproduzir a anatomia normal dele, se possível. Depois nós vamos transferir essas medidas para o lado doente e fazer a cirurgia. O importante é que eu use marcos que sejam identificáveis durante a cirurgia para que eu possa reproduzir esse planejamento. Então vamos ver como que a gente faz. Agora o planejamento só femoral. A primeira coisa que eu preciso é localizar o centro de rotação da cabeça do fêmur. Posso fazer isso usando os arcos do goniômetro e marcando com um ponto o centro da cabeça. A próxima medida que eu preciso fazer é a da linha que passa no meio da diáfise do fêmur, ou seja, o meu eixo anatômico femoral. A distância entre essa linha e a primeira estrutura que eu marquei, o centro de rotação da cabeça, é igual ao offset. Como que eu vou medir isso? Eu preciso de um sistema de coordenadas. Então eu vou passar uma linha perpendicular pelo topo do trocântere. Lembrem que o topo do trocântere é visível durante a cirurgia. E eu vou passar agora duas linhas paralelas às primeiras, cruzando o centro de rotação que eu marquei. Isso vai me dar uma distância lateral, que é o meu offset, e uma distância vertical, que eu chamo de offset vertical, ou altura do centro de rotação. Nesse caso, o meu offset medido na régua, deu 44 milímetros, e a minha altura do centro de rotação é negativa, porque ela está abaixo do trocântere, é um colo relativamente baixo, com offset de menos 10. A média populacional geralmente é zero, acima disso é positivo, geralmente nos colos valvos. O que eu vou fazer com isso? Eu preciso marcar uma ostomia que seja reprodutível na minha cirurgia. Ou seja, uma distância padrão do pequeno trocântere em direção à cortical lateral do colo. Com isso, eu vou trazer o meu template. Então, eu já usei, vejam que eu medi 44 milímetros na régua, eu vou usar uma prótese que tenha 44 milímetros de offset, está escrito. E o segundo tamanho, que é o número 0, 1, 2, 3, assim por diante, ela apenas ganha em robustez, ela não ganha em offset nesse sistema que eu estou usando aqui. Vamos ver como que é usado esse template, então. Primeiro nós acertamos o lado do template para o lado bom. Essa linha vertical do template eu vou fazer, no primeiro momento, coincidir com o meu eixo anatômico, para que o implante não fique nem em varo nem em valgo. E agora eu vou olhar para a minha segunda linha, que é essa linha horizontal, que é o centro de rotação da prótese. Eu vou fazer, eu vou fazer ele coincidir exatamente com o centro de rotação que eu desenhei. Vejam que essa é uma prótese cimentada, está faltando cimento medial e sobrando lateral. Então eu vou lateralizar meu template até que eu tenha pelo menos uma medida dessa para cada lado, que é meu manto mínimo de cimento. Vejam o ajuste fino e agora eu tenho que, com essa haste, eu tenho cimento em toda a volta dela. Na terceira marca, se eu usar uma cabeça zero, eu vou estar coincidindo exatamente com o centro de rotação que eu marquei, desde que eu respeito o meu planejamento. Como que eu passo isso para a cirurgia? Eu faço a minha osteotomia padrão e insiro a haste que eu planejei, 44-0, até a terceira marca. Usando uma cabeça zero, eu vou reconstituir a anatomia desse efêmero. Obviamente, você faz testes durante a cirurgia e, eventualmente, você pode mudar um pouco o seu planejamento, mas dificilmente ele foge muito do que você fez a medida antes da cirurgia, desde que ela tenha sido feita de maneira adequada. Próximo passo, medidas acetabulares. Preciso de uma linha de referência na bacia. A primeira linha que eu vou marcar é a linha belacrimal. Uso o fundo acetabular e passo a minha linha horizontal ali. Perpendicular a primeira, eu vou passar uma linha pelo fundo acetabular para que eu possa também criar um sistema de coordenadas XY. Alternativamente, eu posso usar a linha de Keder, mas como ela tem uma angulação variável, ela pode não me dar uma medida muito exata. Então, eu prefiro usar a ortogonal. Vou ver agora o centro de rotação do acetábulo. Ele é ligeiramente diferente do centro de rotação da cabeça, mesmo nos quadris normais. Vou tirar essa medida horizontal e vertical e vou jogar para o lado que eu quero operar. Está ali marcado com o ponto verde. Próximo passo, medida da inclinação acetabular, ou índice acetabular. Normal, 40, 45 graus. Mas nesse caso eu tenho um quadril saudável, vou usar essa medida e vou passar ela para o outro lado também na linha azul. O que eu preciso saber? Mais comprimento. Nesse método que eu estou mostrando, automaticamente o comprimento vai se igualar. Mas é sempre interessante ter a medida, que é uma informação a mais. Vamos ver como que a gente usa o template nesse caso. O template tem duas linhas, uma que se refere ao metalback e outra que se refere, no caso, a um polietileno com rebordo. Então, eu vou considerar a linha do metalback. Ela tem que ficar, num primeiro momento, paralela à linha que eu marquei da inclinação acetabular. E agora eu vou começar a coincidir o centro de rotação do implante com o centro de rotação acetabular que eu marquei. E eu preciso de um implante que encoste nas duas linhas e remova toda a cartilagem doente. Esse está muito grande. Está violando tanto a linha medial quanto a inferior. Aqui o 52 ficou perfeito. Eu encostei na linha inferior, eu encostei na linha medial e vejo que está sobrando mais ou menos um centímetro na parte lateral. Isso eu tenho que reproduzir. Quando eu for implantar esse acetabular, eu tenho que deixar ele sobrando um centímetro lateral. Porque caso eu não tivesse antecipado isso, a minha tendência, geralmente, é querer cobrir o implante. Eu acabaria pondo esse acetabular vertical demais. Então, esse é um paciente que tem um pouco de defeito na cobertura, devido ao tempo de artrose. E isso eu tenho que considerar na hora de implantar o meu componente, deixando ele naquele tanto também descoberto. Para que eu possa fazer o posicionamento correto. Sempre importante, também no planejamento femoral, lembrar do perfil. Principalmente num caso como esse, que é um paciente displásico. Aonde se você entrar no meio do colo, como está na figura da extrema direita, a haste faz um apoio em três pontos, ela não progrida adequadamente. Então, nos casos de displasia, como a anteversão é muito grande, você tem que entrar bem posterior no colo. Para que pegue o alinhamento perfeito do canal, como está na figura do meio. Aqui um caso ilustrado, bastante similar ao que nós fizemos no planejamento. Com a prótese implantada, respeitando-se o planejamento, com uma boa cimentação, um bom posicionamento do componente estabular. Arco de shenton, absolutamente simétrico. Comprimento, automaticamente regulado, sem discrepância. E por que planejar? Esse é o famoso 7 pesos exército americano. Planejamento prédio adequado, evita a má performance. Então, se você planeja, você antecipa as situações de risco, você evita complicações. Muito obrigado. Quem tiver sugestões, dúvidas, pode escrever para o nosso e-mail, pode visitar a nossa página. Em breve a gente vai colocar mais vídeo-aulas de ortopedia e serviço do quadril. Obrigado. Obrigado.